E o assunto agora é a seletiva de futebol feminino. O Atlético Acreano vai representar o Acre na Copa do Brasil 2016. A vaga foi conquistada só no último minuto do jogo contra o Galvez. A repórter Tayane Lima é quem nos conta os detalhes. A final da seletiva de futebol feminino começou bem devagar. O Atlético esteve mais presente no ataque, mas poucas jogadas realmente ameaçadoras aconteceram. Em uma das poucas oportunidades, a goleira do Galvez jogou a bola nos pés de Carolina e do Atlético, mas ela perdeu a chance de marcar o primeiro gol da partida e chutou para fora. Aos 30 minutos do primeiro tempo, foi a vez do Imperador desperdiçar uma oportunidade. Catrine foi derrubada na grande área e Monique cobrou o pênalti, mas a bola bateu no travessão. O segundo tempo começou com o Atlético ainda mais presente no ataque. Mas apesar do empenho, foi apenas aos 49 minutos, já nos acréscimos, quando o jogo parecia que iria para os pênaltis, que foi definido. Uma falta bem cobrada de Carolina e do Atlético conseguiu fazer o único gol da partida. Esse gol no finalzinho, eu agradeço a Deus e agradeço a minha direção para confiar, confiar no time que a gente tem e ter confiado em mim, porque na hora daquela falta, eu estava consciente que eu não tinha ajudado o meu time ainda, ainda mais no jogo de hoje. Estava muito cansada, o sol estava muito quente. Então, eu vi que ali era a minha hora de colocar o meu time para cima, entendeu? Depois desse pênalti, a gente agradece a Deus, porque não só depois desse pênalti, o campeonato todo, entendeu? Então, que sirva de lição e que ano que vem a gente representa no Acre, que a gente consiga patrocínio, que o futebol feminino é muito pouco patrocinado. Então, a gente pede que seja diferente dos outros anos. Toda vez o Acre vai e leva a taca, não passa da primeira fase. Então, vamos mudar isso, entendeu? Então, o nosso time vai pegar, sim, gente que esteja preparada e colocar o Acre para cima, né? Que não seja só o futebol masculino. Monique, que veio do Rio de Janeiro para jogar no Galvez, lamentou ter perdido o pênalti. Uma sensação ruim como líder do time, perder um pênalti em plena decisão, mas vamos levantar a cabeça aí e mérito delas. No último minuto de jogo, elas tiveram a consciência e fizeram o gol. Jace Lani, que veio de Rondônia para jogar no Atlético, disse que se sentiu tão bem acolhida que vai permanecer no time e representar o estado com garra na Copa do Brasil. Mesmo não sendo daqui, né, eu já... Diga entre aspas, né, que eu me sinto daqui já, eu fui muito bem recebida pelo Atlético, já sou da família e vocês podem ter certeza que eu vou representar, sim, o estado de vocês com muito prazer. O treinador do Atlético, que está há mais de 20 anos à frente do time, falou da felicidade em representar o estado e o que espera de suas jogadoras. Agora é outra história, a gente tem que trabalhar, temos que fazer um time forte para poder representar bem o Acre, para ver se a gente passa pelo menos de fase, coisa que os outros não passaram. FEMPIO! FEMPIO! Legenda Adriana Zanotto